O dia mal começou e Seu João está lá, limpando as ruas de Vila Velha. Todo dia é assim, uma verdadeira maratona. A rotina é incansável, né? Eu chego aqui seis e meia, saio pra trabalhar sete horas. E tá pensando que quando acaba o expediente o Seu João vai pra casa descansar? Negativo. Essa é a hora que ele troca de uniforme e vai fazer a coisa que mais gosta na vida. Seu João é corredor há 35 anos e corredor dos bons. Já completou 15 São Silvestres, 12 maratonas, todas abaixo de três horas. Tem mais de 800 troféus guardados em casa. O esporte ajudou a deixar vícios como o cigarro e o álcool. Minha primeira corrida que eu participei foi Largo Cigarro Correndo, aonde eu largamos no Cais da Barca, quando chegou ali na Copa do Saldanha, a Gama. Aí eu já caí no chão, fui pro hospital, de nove horas da manhã até quatro horas da tarde, fiquei internado. E já saí do hospital, já não tinha mais vontade de fumar. E no ano seguinte, na prova, eu fui o campeão da prova. E tem um detalhe, hein? Ele fez tudo isso com os pés no chão. Seu João sempre correu descalço e nunca sofreu uma lesão sequer. Correr descalço é um grande orgulho pra mim. E não aconselho aqueles que querem correr descalço que não sabem. Mas nessa caminhada de sucesso, um obstáculo. Há quatro anos, uma infecção tirou a visão do olho direito. Momento de muita superação. Infelizmente, né? Deus sabe o que faz. E hoje eu tô aí até correndo muito mais do que eu corri antigamente, né? A falta de visão em um dos olhos não impede seu João de sonhar. A meta é estar nas Paralimpíadas do Rio em 2016. O professor Luiz Cláudio vai levar a gente pra Brasília, né? Pra disputar o índice lá. E se der certo lá, né? Eu fiz há um bom tempo. Tem pé em Deus que nós vamos conseguir chegar a essas Olimpíadas assim no Rio de Janeiro. E quando estiver na Cidade Maravilhosa daqui a três anos, nada de tênis ou sapatilhas cheias de tecnologia. Os pés têm que estar livres, leves e soltos. Não tem jeito de sapatilha não. Vai ser sempre descalço. E se tiver que ganhar, eu vou ganhar descalço. A Cidade Maravilhos. A Cidade Maravilhosa. A Cidade Maravilhosa. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto